Vem mulher Te deixa baleada, bota a buceta na reta Da Glock rajada, bota a buceta na reta Da Glock rajada Sabe que os caras é mídia, onde passa é sucesso Duende e tu gosta da troca do complexo Duende e tu gosta da troca do complexo Bota a bota, você tá na reta Da Glock rajada, bota a buceta na reta Da Glock rajada, você tá na reta Fute, fute, fute de magrim Fute, fute de magrim O Cetão é maneirinho Pega encinadinha O Cetão é maneirinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar grelinho Gosta de chupar peitinho Vai ouvir aí, vai botar esse ligão aí, irmão Esse é o Thiago Severo, porra Isso, a Globo não mostra Então vem, vai DJ Felipe, soca nessa piranha Então vai DJ Luquinha soca nessa piranha Ele é maneirinho Então vai DJ Peter soca nessa piranha Ele é maneirinho Então vai DJ Malho soca nessa piranha Ele é maneirinho E então vai CD Magrim soca nessa piranha É pegada de favelado, se ela dama É pegada de favelado, se ela dama Cusino Getarro, cozinho Getarro, cozinho Getarro, cozinho Getarro, cozinho Getarro, cozinho Getarro E eu sei que você gosta Tu gosta, tu gosta, não gosta? Sarra, 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 sarra bucetana grota Sarra buceta na groc, sarra buceta na groc Que eu sei que você gosta E no 762 Tu, tu, rato, 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 a piroca Toyутubinho, o DJ Magri O DJ preferido do Chafo Toyotubinho, o DJ Magri Toyotubinho, o DJ prefiado do secretran Gymotubinho, o OGT Tá no cu, só no cu, o piranha Sê tão, o ce tão, o ce tão O ce tão, o ce tão Você é tonto, você é tonto, vem cá, vem fechão Você é tonto, vem cá, vem fechão Ela, ela, ela não tá nem aí, se vai ser baleada Ela, ela, ela não tá nem aí, se vai ser baleada Boca, você tá na reta, tá bloco e rajada A tropa do complexo te deixa baleada A tropa do engenho te deixa baleada A tropa da CP te deixa baleada A tropa do J2 te deixa baleada A tropa da galinha te deixa baleada Bota a buceta na reta, tá bloco e rajada Gosta a buceta da bloco, tá bloco e rajada A buceta da bloco, tá bloco, tá bloco e rajada O DJ Magrinho te deixa baleada O Ronald DJ te deixa baleada O MC Charuto te deixa baleada Ô tia, 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 ô A tropa das casinha fez tua filha vira puta A tropa da fazenda fez tua filha vira puta A tropa da BR fez tua filha vira puta A tropa da groga fez tua filha vira puta O TG fez tua filha vira puta O TG magrinho fez tua filha vira puta O MC charuto fez tua filha vira puta O Dico meu peru que agora tu vai enlouquecer Vem mulher Vem piranha, vem safado Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem safado Vem piranha, vem piranha, vem safado Aquela católia Santano Caxota Antando o copo, antando o copo, antando o copo Aquela católia Santano Caxota Antando o copo, antando o copo, antando o copo Ah, desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão Dá pra morar na outra filha aí Cê tá foda aqui na galinha Cê tá no caixota, cê tá no caixota Cê tá no caixota, na pica dos filha Cê tá no caixota, cê tá no caixota, na pica dos filha O DJ, o DJ magrinho, só só pega empinadinha Só só pega empinadinha, só só pega empinadinha Vinha pode vir, então para de gracinha Que eu vou te arrebentar Aqui na galinha Cê tá no caixota, 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 cê tá no ca Onde é a novinha rebola Desce, 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 desce até o chão Onde é a novinha rebola Desce, 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 desce até o chão O dia aqui na piscina, putaria, sem limite Ela jogou o cozinho pra trás, cola da banda, nossa vida equipe O dia aqui na piscina, putaria, sem limite Ela jogou o cozinho pra trás, cola da banda, nossa vida equipe Olha a eleva, olha o que ela faz, olha a maquina, olha o que ela faz Olha a filha, olha a Renan, olha só que essa menina faz Baca, 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 não O Cetão, o Cetão, o Cetão Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão Ela é peru, ela é safada O que ela é piranha encobada Ela é peru, ela é safada O que ela é piranha encobada Então vá DJ Magrim, soca nessa piranha Então vá DJ Peter, soca nessa piranha Então vá DJ Magrim, soca nessa piranha Então vá DJ Peter, soca nessa piranha É pegada de favelado, vinha na cama É pegada de favelado, vinha na cama O que ela é piranha encobada 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 E se a vida é louca, nós é louco mais ainda Acho que tá bulimicando, piranação todo dia Correndo para as novinhas, dia e noite, noite e dia E na porta das escolas, tá rolando até briga É xereca se batendo amiga, virando inimiga É xereca se batendo amiga, virando inimiga Isso é culpa do magrim, que tá com a pica Culpa do brancão, que tá com a pica Isso é culpa do ronão, que tá com a pica Culpeu as amiga toda, e também as inimiga Culpeu as amiga toda, e também as inimiga Mas, 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 mas ela desce bem devagarinho Abrindo e fechando as perna, pra provocar o magrim Mas, mas, mas ela desce bem devagarinho Abrindo e fechando as perna, pra provocar o magrim Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha Só pra entrar um ventinho na tua perereza Isso é culpa do magrim, que tá com a pica Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Tiago Silvestre, com o peito cheio de lançamento Ela veio da barra, gata da zona sul Magrinha, empinadinha, lourinha do olho azul Ela cita, ela quica, ela para de quadro Ela gosta de pegada, de favelada É pegada de favelada, se ela chama É pegada de favelada, se ela chama Encosta, a buceta no AK A buceta no AK A buceta no AK Encosta, a buceta no AK A buceta no AK A buceta no AK A buceta no AK DJ, mais vinho Não fica fruto não, hein? Não fica fruto não, hein? Ahh, como é bom dançar Tu diz que quem gosta de rua é índio Quando liga que eu volo pra tu Conhece o DJ Magrinho A tropa de uiquiça, que estode seu cozinho Com o vetão, que estode seu cozinho Com o vetão, que estode seu cozinho O DJ, preferido do sertão O setão, o setão, o setão O setão, o setão, o setão O setão, o setão O de, o de, deixa molhadinha, vou dar arrepiadinha Vou te deixar molhadinha, vou dar arrepiadinha Vou passar o cavanhaque, pra tua bucetinha O de, deixa molhadinha, vou dar arrepiadinha Vou passar o cavanhaque, pra tua bucetinha O maquinho, tá tocando e ela fica molhadinha O maquinho, tá tocando e ela fica molhadinha Quanto, 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 quanto Vai, 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 libera Vai, vai, libera Emporra, empurra na buceta Emporra na buceta Emporra na buceta Mas o fadinho, tá tocando e ela fica molhadinha O fadinho, tá tocando e ela fica molhadinha As fadinha no chão O setão, o setão, o setão O setão, o setão, o setão O de, o de deixa molhadinha, vou dar arrepiadinha O de deixa molhadinha, vou dar arrepiadinha DJ Magrinho, é dele que a mulherada gosta DJ Magrinho, o número um do complexo Que a balinha, amor, que a lança querida Que a balinha, amor, que a lança querida O mano DJ Magrinho te bota devagarinho O mano DJ Magrinho te bota devagarinho E teu hobby é sentar, eu vou te criticar Pai de parabéns, parabéns Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão Mete seu filho da puta Mete seu filho da puta O cetão, o cetão, DJ Magrinho O用 do artigo pretão Ele do do chefão O cetão, o cetão, o cetão, o cetão O cetão, Magrinho O cetão, o cetão, o cetão Eu vou comer tua bucetinha Eu vou comer tua bucetinha Pode ser grande, pode ser pequena Pode ser largo ou apertadinha Eu vou comer tua bucetinha Eu vou comer tua bucetinha A brindona de bala no meio do baile Parou na minha frente e jogou a bundinha Eu vou comer tua bucetinha Eu vou comer tua bucetinha Eu não tenho de nada a mais Eu sou queiro, eu fico gostoso Eu sou queiro, eu fico gostoso Tu gostas, eu não gosto Tá com a piroca na buceta Delas que é de putaria que elas gostam Tá com a piroca na buceta Delas que é de putaria que elas gostam Quando elas veem o DJ Maguinha Ela não fica com as crianças Quando elas veem o DJ Maguinha Ela não fica com as crianças Ô pirando tá com tesão Ô pirando quem vai fuder Ô pirando quem vai fuder Ô pirando quem vai fuder Esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção, Vitória na guerra Cê tem um prazer, não tem um prazer, então se liga, novinha Eu vou pro manhetar, eu vou pro meu papo cedinho Cê tem um prazer Cê tem um prazer DJ Magrinho, incomparável Cê tem um prazer DJ Magrinho, sentiu a diferença Cê tem um prazer DJ Magrinho, o Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão DJ Magrinho é rei delas, é um moleque piranha Tá comendo buceta, com, tá comendo buceta Tá comendo buceta, com, tá comendo buceta Bota esse caralho aqui, bota esse caralho aqui Bota esse doné aí, bota esse doné aí DJ Felipe ele é chefe, cama de puta Vem que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da tua mulher descobrir DJ Magrinho é rei delas, DJ Felipe ele é chefe Bota esse doné aí Tenta, tá gostoso, tenta, tá gostoso, tenta, tá gostoso Eu vou da minha xéria, cara, eu vou da minha xéria, cara Bota esse doné aí, bota esse doné aí Eu vou da minha xéria, cara, eu vou da minha xéria, cara Vem mulher O lança da fazenda tá em santo geral A piranha só deu um puxão, já ficou embrazada sarrando no pau O lança da fazenda tá em santo geral A piranha só deu um puxão, já ficou embrazada sarrando no pau Esse é um DJ Magrinho, eu olho pra todas novinha Esse é o mano Tien, eu olho pra todas novinha Esse é o mano MR, eu olho pra todas novinha Vai sarrando na Glock, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na Glock, vem roçando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Esse é o DJ Magrinho É dele que a mulherada gosta DJ Magrinho O DJ preferido do chefão DJ Magrinho Incomparável Ei Piranha Piranha Tchau, tchau